O que é o problema de segurança pública? Todos nós temos que participar. E com essa experiência, eu viajei um ano e meio por todo o Brasil, levando esse trabalho que começou aqui na Bahia. De antemão, recentemente, eu fui convidada aqui na nossa terra para participar da justiça restaurativa. O que é a justiça restaurativa? Nada mais é do que um novo olhar para a pessoa. É a junção do trabalho de mediador pacificador social, que pode ser o operador do direito, a polícia, o magistrado, as federações, as entidades civis, não governamentais e, principalmente, as entidades educacionais. Por quê? Nós temos que criar uma cultura da pacificação. E, para isso, a gente precisa contar com todos. A minha experiência de viajar o Brasil inteiro me fez refletir o quanto há a necessidade de voltarmos um pouco atrás para a família, para resgatar valores que a família, infelizmente, com esse dia a dia do pai e a mãe trabalhar fora e essa criança não ter o seu devido atendimento, acompanhamento social. Então, isso tem nos causado grandes problemas. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Só que precisamos fazer os operadores de segurança pública, a comunidade em geral, magistrados e toda a entidade, essa desconstrução dessa distância do judiciário, da polícia, de todos os militares, de outras entidades sem fins, com a comunidade. Legenda Adriana Zanotto